Galera de Deus, meu coração tá tremendo aqui galera, olha o tamanho dessa monstra que eu peguei galera Agora sim galera, olha Rapaz, é o tamanho dessa monstra Olha galera, essa daqui é grande, olha aí nego Bota o David, vê se morre, tá vendido Olha isso aí Olha aqui, é graça não, velho Vai nego Aí, pera aí Aí ó, tem que chegar e meter a mão na traíra, boa noite Joaquim O Galera já perdeu quatro, não perdeu? Só as bruta, Galera, o Galera, você perdeu? Quatro, quatro traíra Quatro traíra hoje Galera, amor de Deus Ei galera, ó Primeira parada da pescaria é aqui, ó No lugar, no bambuzal, pra pegar bambu pra esses caras pescar Porque senão eu vou te comprar varia pra esses caras não Olha aqui, olha lá, tem um ali, ó Olha lá, mais dois lá ainda, ó Ei, o troco Olha a turma aí, ó, os pescador Vamos ali pegar umas traíras hoje na casa do amigo nosso ali Estamos pegando umas varinhas aqui pra nós Cuidado pra cair Pra nós pescarmos as traíras Já compramos as piadas, já já a gente chega lá, hein Eu, meu Galera, vamos ver como é que a gente pega mais Aqui é os aprendiz do Marquinhos Pescador Pegou quantas varas, tio? Então tem três, solta só mais Solta só mais uma Aqui é a pescaria raiz, rapaz Tem essa de mulinete, não O pescador Nutella não é com nós, não Só um, meu Só um, só um A porta, um Não adora a ganhada Aí é o Marquinhos, rapaz Essa aqui é a sua, Galega, ó Ô, rapaz, o homem escolheu Pô, saber que a primeira que vai sair é ela Vou roubar o jeito aqui pra você aqui, já já Vai ficar igual a varinha comprada lá no... Aí, ó, o cara quer vender varas pra nós aqui, ó Nós vai no mato e pega Ó, essa aqui é da marca Xiguara Onde é que a gente tá lá, galera? Agora aí você vai ver as lipa que nós vai pegar Hã? Olha, eu tenho uma lá Olha aí o tamanho das bichas Ô, meu Aí, moleque Não, não, não Não pega E aqui é assim, galera Acabou de sair do serviço ali, a Gorinha E não tem jeito, tem que ser assim Senão não vai não Tá, meu, tio? Tem que ser assim Tem que ser assim, senão não presta Preparado pro combate Preparado aí Galera, se não for assim, não dá certo, ó Olha a tropa toda aí Olha, mano, hein, galera É, gente Já buscou as varas ali, gente A vara já tá aqui no pente, hein Só botar as... Galera, tá todo mundo animado aí, gente Pra pegar umas traíras Ainda vai lá na casa do Hugo Só buscou umas hoje, umas trairinhas aí Pra nós fazer um furras Só tabapoando, copa Gente, deixa eu explicar um negócio a vocês aqui Tá rolando uma rifa aí no canal do Marquinhos Pescador Mas eu ainda não expliquei elas direito ainda pra vocês O negócio é o seguinte Essa rifa a gente tá fazendo Pra ver se a gente arrecarda dinheiro Pra gente poder sair da Pindaíba Pra poder construir o rancho lá no Araguaia, entendeu? Então eu vou deixar aqui embaixo O link do grupo do Marquinhos Pescador Se você quiser falar com o Marquinhos Pescador É só que vim aqui embaixo nos comentários O link do grupo vai tá aqui embaixo E o link também da rifa vai tá aqui embaixo também, viu gente A rifa tá concorrendo, gente Uma varinha de carretilha completa, tá? Que vai com vara de pescar Carretilha Marina Sport É... Uma isca... Uma isca artificial da... Acho que era da Marina também Eu não sei se é a isca artificial da Marina Mas eu já comprei E uma linha multifilamento também, tá bom? Chama no link aí, galera Chama no link Bora ajudar a família Bora ajudar lá Ajuda a nós, hein, todo mundo aí Pra nós comprarmos Todo tanto já ajuda Então vai lá É só um centavo só E ajuda o Marquinhos Pescador Eu gosto pro ganhador É, se não jogar Se não comprar não ganha não, né não, Galito? Vamos comprar aí, arrebentar E é outra coisa As pernas vem com poder mágico Na primeira linha que você jogava A primeira jogada você já vai arrebentar A linha já vai vir treinada O Marquinhos Pescador já fez a oração Nada, nada, nada O Marquinhos Pescador já tava garantido É só pegar ele aí Jogou, pegou, hein, família Varinha viciada Chama, chama no link, hein, família Vou fazer igual os grandes rifeiros Tá liberada a nossa ação, gente Só chegar Já vendeu 99% dessa ação Chama no link Olha lá, gente Tá aqui embaixo, aqui no link Só acessar lá E ajudar o Marquinhos Pescador, tá bom? Você vai estar concorrendo uma vara aí De pescar granfina Eu vou mandar pra sua casa Ou se não tiver dinheiro de mandar pra sua casa Você recebe no Pix 400 conto, tá bom? Olha a mãozinha, como é que tá suja Aqui é trabalho, viu, gente Não é só a veleninha eifa, não Bora ajudar Que não vai construir um rancho em uma managuaia Já tá quase chegando no live aqui, galera Vamos descer aqui, bora aí E dá um jeito nas traíras Pode ir, pode ir? Bora Bora, bora, bora E aí, galera, ó Aqui não fica sem pegar, não, galera Ó, o primeiro O primeiro já peguei a monstra, ó Deixa eu virar Nossa, essa bicha tá violenta Calma, minha bicha é violenta Essa bicha é do gueto, é do gueto E aí, neguinho Monstra, aqui o pai pega Eu falei pra você que o pai pega Não, não vai jogar no meu pocinho aí, não, pô Ó Ó, é um palmo e meio, galera Ah, traíra, monstra Tava demorando, galera, mas Consegui Pelo menos a primeira pra nós fritar Já tá garantido Rapaz, tem dois segundos que a tá pescando Já pegou pra eu trair Cê viu aí, galego? Como é que é o esquema? Ei, negu Cê viu assistindo, né? Cê ficou só assistindo, não foi? Fábio assistindo E na comida jogada dele também Tá bom, tá na tubarão Cê arrumou a linha de todo mundo, foi? Não Ou você tá arrumando só a sua? Arrumei todo mundo Aí todo mundo deixou na mão Pois é, deixou cê na mão, né, negu Vou nomear aqui pra você arrumar Esses caras é foda, negu Tá todo mundo doido pra pegar uma traíra, negu Pra pegar uma traíra É, aqui na casa do Hugo aqui, moça É tenso, galera O Hugo não tá pescando com nós Aqui ele estuda o dia inteiro A escola dele é integral E ele ainda não chegou ainda Daqui um pouco ele deve aparecer por aí Parece Aí tio Finos, ó Mais um Bicho, tá bonito Botou fé aí tio Finos Rapaz, aqui não enca não Aqui é só jogar Mais uma do frito Aqui pega mesmo, galera Perdeu seu anzol, foi? Foi Vou guardar a minha queda Vai pegar mais Olha, cara, ele saiu Olha, vai pra dentro, rapaz Aí, tá mais uma guardada, galera E aí, Galen Ai, a traíra me enganou, ué Jogou, você jogou uma lá pro seco, lá? Joguei, mas ela correu Eita, tem que jogar ela lá no seco, lá Entendeu? Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro, ó Tem que ser ligeiro, hã? Arrebentou um anzol Arrebentou um anzol? Mas que tamanho de anzol que você usou aí? Era do grande É do grande, tem que colocar, ué Pois não, pois é Coloca aí do grande aí Cadê a linha? Cadê? Os caras vão acender um cabelinho Já perdi duas, já, mô Cadê? Pegou? Ah Que pega, gô Lepinha, Lepinha Essa daí, ó Guarda lá Mostra aqui direito aqui, pessoal Aí, mano Aí, ó Lepinha, boa Não, tirei o dedo Agora já era Agora pegar tudo Guarda lá na mochila Pra não enfeitar mais tarde O que pega, viu? Ô, Tioquinha Mais outra, hein Aí, ó Deve chegar e meter a mão na traíra Não é, não, Tioquinha? O Galego já perdeu quatro Não perdeu? Aí, foi só as brutas Galego Ô, Galego Você perdeu? Quatro Quatro traíra Quatro traíra hoje, Galego Pelo amor de Deus Olha lá, mochilinha Mais uma traíra do Tioquinha Ih, Tioquinha Só rendendo, ó Guarda a mochilinha que vai fazer frito Vai dar pra ir no frito Pegou mais um Já dá pra ir no frito já Essa daí, ó Que pega, gordinho Que é o Tioquinha pescadeiro Tioquinha Essa daí, ó Tá bem pequenininha Solta a bichinha, né? Vai, solta ela lá Joga ela lá É Vou criar, vou criar Cadê? Aí, o tamanho Aí, Nigo Pensando o quê? Eu vou pegar outra ali agora Chega aqui pra mostrar pra nós, Nigo Aqui, chama Esse negra é perigoso Ele tem pesca armado Tem ouro Um medo, galera Chama É, super veneno, né? Galera, aqui tem um matinho atrás dele, ó É, toda hora, ó E aí O matinho dá um mexidinho lá Ele aponta a faca pro mato Rapaz, toda hora Piscui Chama O que mexe lá no mato, lá, é só rato E até a poeta no caio Depois já passa Aí, galera, ó Aí, ó Ó o outro ali Já querendo vir pescar no pocinho do nego Foi aqui, galera Foi aqui Segura aqui, nego Pra mim Aí, Nigo Aí Peguei bem na ponta do anzol Tira, mentira Você pode tirar com o meu peixe também Eu vou pegar com outro peixe ainda Cadê o peixe? Não tá aqui mais não Vou te dar uma piaba Vou te dar uma piaba Aí, ó Ó Tem que ser pescador É pescadeiro, véi, moço Agora vai montar E todo mundo querendo ir embora Todo mundo querendo ir embora A piabinha Pega uma piabinha pra você Essa que eu vou montar em uma braba Pega uma braba aí Peraí que eu vou dar uma ajeitada Pega, nego Pega uma Outra pra ele Senão você não come, não, nego Tá doido Já peguei Peguei mais que todo mundo já hoje, moço Peguei 15 já, ué Ixi Essa aí é a menorzinha que eu peguei agora Eita, nego, pegadeiro Cadê, nego? Ah, agora o nego pegou uma lepa mesmo Vou jogar fora de novo, palé Não joguei fora, não Guardei ela E aí, ó Segura ela aí na mão agora Eita, nego, armado Olha a faca na mão dele Não, é que é com a faca na mão É a melhor coca da onça Ó, galera Essa daqui é grande, ó, hein, nego Bota o dele, vê se morre Tá entendido Olha aí pra você Não, mas Não, mas graça não Peraí Vai, nego Aí, peraí Segura aqui pra mim Mas filma o direito aí agora Aí, filma aí Aí, ó Aí, ó Ó, ó, ó Ó o fino Pegou, nego? Ó lá, o fino também pegou, galera O fino pegou também Vem, 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 fino Deixa eu levar lá Roubou Roubou? Roubou? Aham Nossa A ondéi conseguiu pegar um aí, ó Aí, ó Olha o tamanho da do nego Ê, neguinho Vulgo Joab Joab, vou guardar ela ali Daí na mochila E aí, compadre Já tá com a naizinha Fazer um frito Aí, ó Aí, galera Vamos guardar na mochilinha Se não Não enche o frito Aí, ó Guardada Galera de Deus Meu coração tá tremendo aqui, galera Olha o tamanho dessa moça Que eu peguei, galera Essa daqui é maior do que a outra Que eu peguei aqui semana passada, ó Ó Ó Olha aqui pra você ver Ó No rabo dela ali, ó Ó Daqui, ó Um Dois palmos, né, galego? Ó lá Essa aí é moça Essa é moça, ó Um Dois palmos Galera de Deus Filma aqui pra mim Mostra aí, ó Agora sim, galera, ó Segura a moça Rapaz, olha o tamanho dessa moça Ave Maria, moleque A varinha quase que não dá conta De retirar ela Aí, ó A bruta Aí, galera Olha o tamanho dela, galera Como é fera mesmo Olha o braço, ó Tamanho do meu braço, né, galego? É, a bicha é criada A bicha é criada, galego Roubou um monte de isca também, né? Hã? Roubou um monte de isca também, né, a bicha? Não, essa aqui foi primeira, galego Foi de primeira Essa aqui eu peguei na cara do Tioco Lá, que eu tava no pocinho dele Olha o tamanho, né, ó Essa vai pro frito Agora, pô Agora nós limpa, galera Nós fritaram, fritaram tudo Olha as traíra que nós pegamos hoje, ó Vou contar aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Essa aqui é a mais monta, galera Ó, ó o tamanho Põe minha mão aqui, ó Dois palmos Ela dá quase uns quarenta centímetros Essa bicha aqui, não dá? Dá ótimo Dá quase uns quarenta centímetros Dá mesmo, dá quase quarenta centímetros Essa aqui com trinta Essa aqui foi a última que a gente pegou Quando começou a escurecer mesmo, de verdade Que começou a... Até o olho da bicha é diferente É Bota aí aqui Vermelho Ó, uma hora eu vou empalhar uma cabeça dessa aqui Tem como, sabia? Sabia Você limpa ela aqui assim, derrita aqui Aí eu coloco ela no sal E dá pra empalhar ela Agora focou direitinho, ó Você viu? Uhum Tá belezinha Aqui é noturro, né? É Bora limpar uma traída aqui Bora fazer um frito, galera Galera, nós chegamos em casa agora Vou falar um negócio assim Foi caminhada, viu? Ó, pelo menos o fritinho tá garantido Tá garantido As outras minhas tá ali em cima da mesa ali Atrás ali Eles vão limpar Vão fritar pra eles aí Eu não vou poder ficar aqui até mais tarde Mas pelo menos fritar um aqui pra mim Com medo daquele modelinho Mostrar pra vocês aqui Nós vamos fritar, gente Olha só como é que tá aqui o fogãozinho Já pegando fogo Olha aí Demorou Demorou, mas saiu, Tioquinha Ó Eita Esse barulhinho Esse barulhinho Eita, Tioquinha Pescadeiro Rapaz, acho que ainda acaba mais um ainda Só que essa traída tá grande demais, cara Olha aí Tem que colocar um pedacinho menor aqui Aí, ó O que você achou, Tioquinha Da pescaria hoje? Massa demais, mano Não pensou, né? Pelo menos Aí, tá Tem que De vez em quando Tem que buscar um peixinho pra comer, mano Né? Não é falando assim Ah, não Que é só pescar E tal Não Tem a diversão Você andar Conversar Pegar um peixinho Fritar Não é não, Moisés? Moisés dessa vez não foi não Mas da próxima vez aí Dá certo, né Moisés? O peixinho vai estar lá no presente É É É É O peixinho assim até a carne É igual Vaca nova É Não, nós vamos vir fazer Aquele fogãozinho caipira Que você falou Vamos, vamos O Tioquinha quer fazer Um fogãozinho caipira pra cá Aqui assim Pra fritar as trairinhas Olha aí, gente Ó Daqui um pouquinho tá pronto Aí eu mostro pra vocês Olha como é que tá Vai ficar bom, viu? Vai ficar top demais Aí galera Olha como é que ficou Parece que deu uma queimadinha E troca na cabeça da traíra Ai, ai, ai A bicha só pegou um pouco Rapaz, o tamanho dos dentes Dessa traíra É que eu tá rio É Mas agora é porque A bicha é monstra mesmo A bicha é grande, viu? Baita dá uma traíra mesmo Pega aí Pega aí, Tioquinha Faz razão, hein Ô, menino Pega aí Pega aí Pega aí Já pode? Pega aí 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 Essa é a hora mais esperada Ô, Moisés A que eu mais gosto Chama Olha só o bobo Eu tô experimentando a minha aqui Pra ver como é que tá Eu achei que eu tinha passado Um pouquinho no sal Fala igual o Moisés Tá uma explosão Explosão do sabor É mesmo Tem dessa aqui Só o olhinho Tá gostado mesmo Compensou aí pensar Hoje tem o limão Olha o limão Hoje tem o limão Rapaz, com o limãozinho Chega a dar água na boca, né Olha aí, galera Fica bom Chão? O que que ele fez com a dedo, né, nego? Tem Neguinho, esse negócio tá meio estranho O cara correu rápido demais a dedo É isso, né, ué Não tem nem espinha essa Parece aqueles empanados É só pra experimentar, né É pra... É pra jantar, não? Hummm É só pra experimentar mesmo Pegou o limãozinho também aí, nego? O que que é só o manhã? É só o manhã É o manhã É o manhã É o manhã Meio de um culinário, isso, né E aí, Galego? Galego é pescador esportivo Dizem que eu tô comendo a dedo É só preservar a fauna e a flora Tá bom, né? Vou comer seu pedaço, Galego Galera, valeu demais pela atenção aí a nós, viu? Vamos ficar por aqui É quase 11 horas da noite já Até a próxima Não esquece, não Vai lá na rifinha Vai dar uma moral pra nós Tchau